Alunos do Ensino Médio participam do terceiro workshop de empreendedorismo aqui em Porto Velho, Rondônia. E para sabermos mais sobre esse assunto, eu converso agora com a professora Luzinete Bomes, que é uma das organizadoras deste evento. Luzinete, conta para a gente qual o principal objetivo desse workshop. Então, bom dia. O principal objetivo do projeto é fomentar nos alunos o espírito empreendedor, fazendo com que eles unam a teoria do projeto, a teoria do empreendedorismo com a prática, fazê-los perceber-se competentes e um futuro empreendedor em um curto espaço de tempo, porque eles já estão no Ensino Médio. E eles também, além desse workshop, eles também têm essa matéria vinculada à sua base curricular. Exatamente. O Colégio Objetivo, ele disponibiliza uma vez por semana, na matriz curricular do colégio, a disciplina de empreendedorismo, na qual eu sou a professora. E nós fomentamos nos alunos, nesse momento, tanto a parte teórica como a parte prática. Trabalhamos ideias que eles têm relacionadas a produtos diversos, com o potencial de criar um produto ou criar uma empresa, fazendo um planejamento estratégico, enfim, toda a questão prática do empreendedorismo. Mas mostrando para eles que o empreendedorismo não é só isso. É também realização de um sonho pessoal e profissional. E até mesmo eles conseguirem ter essa outra opção, né? Ensino Médio tem essa questão de Enem, vestibular, escolher uma profissão, porque não empreendedorismo e empreender aqui em Rondônia. Exatamente. O colégio, ele tem essa perspectiva de fomentar os alunos, formando eles para o Enem e mais principalmente para a vida. Nós temos a missão do colégio, é muito baseada em valores, mostrar que eles têm um potencial empreendedor, mostrar que eles são capazes, através de um sonho que será possível realizar através das competências que são arraigadas, que são incentivadas nas aulas de empreendedorismo. E como uma profissional capacitada nesse segmento, é possível ainda implantar novas empresas e empreender aqui no estado de Rondônia? Com certeza. O estado de Rondônia, ele é um nicho do mercado no Brasil. Principalmente porque grandes pesquisadores, grandes estudiosos da área de empreendedorismo têm colocado que nós somos um país de empreendedores. E Rondônia, ela tem buscado essa questão de mostrar que nós somos, temos nos nossos jovens grandes empreendedores. E a escola, o Colégio Objetivo, tem buscado mostrar isso também, através do nosso ensino médio. E como é que é passar esses conhecimentos para pessoas tão jovens? No caso, o primeiro ano é jovem e já chegar em contato com esse segmento. Realmente, não é fácil, é um desafio. Eles são um tanto imaturos do ponto de vista da questão da idade cronológica. Entretanto, eles têm um potencial intelectual muito grande e eles buscam conhecimento a todo tempo. Então, quando você propõe uma atividade diversificada em que vai unir a teoria e a prática, ele se sobressai de uma maneira fantástica. E agora, chegando no workshop, qual o tema desse workshop? O nosso tema é Colégio Objetivo, transformando mentes que transformam a sociedade. E a programação? A programação, hoje, já está acontecendo. Dois painéis. Painel de capital humano, com palestra voltada para esta área, saúde, educação e justiça no nosso país, relacionando o contexto socioeconômico e político. E o painel de inovação, que é relacionando ao empreendedorismo em si. São grandes empreendedores que estão mostrando a sua trajetória de vida profissional. Grandes empreendedores aqui de Rondônia, que vão mostrar como que foi desenvolver uma ideia através de um sonho e torná-la sucesso. Mostrando para eles que eles são capazes, que como esses empreendedores foram capazes, os nossos alunos também são capazes de serem grandes empreendedores daqui a algum tempo. E essas estratégias básicas também sendo passadas para eles durante esse período. Exatamente. Na realidade, é uma troca de ideias. Os grandes empreendedores vão estar mostrando essas experiências e fazendo um feedback com eles, para que eles possam perceber se mais ainda é empreendedores. E amanhã nós teremos também uma participação mais ativa dos nossos alunos, porque hoje eles estão mais como espectadores. É claro que eles vão participar fazendo perguntas, indagações, enfim. Mas amanhã nós teremos dois momentos. No primeiro momento nós teremos um seminário, onde os alunos vão, com temas diversos, vão estar abordando essa temática, defendendo uma tese a uma banca de professores. E no segundo momento nós teremos um intercâmbio, debate entre as unidades e entre turmas, onde eles vão defender a ideia... Vão defender não, eles vão haver o intercâmbio com o tema redução da maioridade penal. Muito obrigado pelas informações. Muito bom dia. Bom dia.